A Polícia Militar de Goiás foi chamada para averiguar uma suposta violência doméstica lá no bairro Jardim das Paineiras, em Planaltina de Goiás. Eles foram chamados porque uma testemunha viu um homem arrastando uma mulher para uma região de Matagal. Só que quando os policiais chegaram lá naquela área de Matagal, adentraram ali na mata mesmo, eles flagraram um homem de 37 anos estuprando uma mulher de 25 anos. Chegaram na hora, Brunoso. Esse homem estava totalmente nu ali naquela situação, foi preso em flagrante e eles foram levados para o hospital ali da região e logo depois para a delegacia. Essa mulher, segundo informações da polícia, ela estava voltando de uma festa. Mas a gente lembra, Brunoso, que se alguém falar que isso foi um motivo, não é motivo, porque as mulheres, como a gente lembra, são estupradas bebês, crianças e adultos. Então, a culpa é sempre do estuprador.